Olá, tudo bem? Meu nome é Louise Maciel, eu sou consultora comercial e hoje eu vim prestar um breve depoimento sobre o curso do Sérgio Nogueira voltado para empresas. Esse já é meu quarto ou quinto curso que eu faço dentro da radicesia.net e este curso que o Sérgio Nogueira fez foi totalmente diferente dos outros cursos que ele tem dentro da plataforma. A maioria dos outros cursos que ele faz é voltado mais para a área da saúde e esse, como o próprio nome já sugere, é justamente para o profissional. Então tem dicas bem valiosas lá, não só para melhoramento, mas também para que você conheça quais são os pontos fortes da sua empresa, quais são os pontos fracos da sua empresa e como você vai melhorar isso. Seja com a ajuda de um especialista na área que precisa, ou mesmo com uma força dos próprios gráficos. É muito dinâmico, o Sérgio traz não só os grandes nomes da radiestesia, como também a vasta experiência que ele tem na área. Nós fizemos, eu fiz algumas aplicações dos gráficos que ele nos ensina e eu obtive ótimos resultados. Lembrando também que esse curso, ele não é só para quem já tem empresa, ele também tem ensinamentos muito valiosos para quem gostaria, às vezes, de montar o próprio negócio e se sente um pouco perdido. Então é isso, mais uma vez tenho só a agradecer ao Sérgio Nogueira por toda a didática e por um curso de excelente qualidade.